Nós fizemos o acordo com o advogado Walter Boa, o acordo está feito. Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra? Todo mundo sabe que a gente tem uma punição da FIFA. A punição é essa que nós já fizemos o acordo com o advogado Walter Boa. O acordo está feito. No nosso planejamento, até o fim do mês, a gente concretiza esse acordo e pode, assim, escrever Trelles e outros atletas que a gente vem em conversa. Mas não daria... Você pode perguntar a segunda pergunta. Por que ele chegou agora? A ideia é que ele se prepare e que, assim que ele estiver pronto, a gente já possa se inscrever ele. Se você ainda fosse esperar resolver isso para escrever, a gente vai perder 15, 20, 30 dias até que ele possa jogar. Então, por isso que a gente trouxe ele agora. O tempo que ele está se preparando é o tempo que a gente está planejando para resolver a punição e ele estrear no clube, com certeza, no Campeonato Baiano. Deve ser até o fim do mês, então? Até o fim do mês. Esse é o nosso planejamento. Tchau! 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 Tchau!